Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio. Eu falei, se atingisse 100 curtidas, a gente ia ter parte 2 desse vídeo Dicas para Provas de Educação Infantil. Teve mais de 200 aí, muito obrigado. Vamos estabelecer outra meta agora para esse vídeo. Talvez nesse vídeo aqui, 3 mil visualizações, para a gente fazer a continuidade dele. Mas esse vídeo aqui eu foquei bastante na BNCC, na parte da Educação Infantil, para que a gente possa estar trabalhando. Bom, vamos lá. Se você quiser colaborar com o canal, tem aí os meios, a gente vai anunciar aí algumas mudanças e tal, para a gente tentar engrenar aí essa proposta. Contamos sempre com a ajuda de vocês, nossos parceiros, que também estão aí listados, que tem a Amazon, tem a Magalu, tem os livros que você pode adquirir da ECOA, enfim, são os nossos vários parceiros aí. Bom, dicas para Provas de Educação Infantil. Princípios, né? Então, vou trazer aqui os princípios das propostas pedagógicas de Educação Infantil, que são importantes. Eu sempre falo que princípios sempre caem. E aí os princípios são os éticos. O que são os princípios éticos? Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, aqui estão caracterizados aí os princípios, né? Que são éticos, políticos e estéticos. O que são os éticos, né? É essa autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, meio ambiente está no ético, não esqueça disso, diferentes culturas, identidades e singularidades, né? As particularidades de cada um, aquilo que cada um tem de singular. Aí vem os políticos, que são os direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática, né? E temos os estéticos, que são a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade, a liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, você não pode esquecer os princípios das propostas pedagógicas de educação. É o famoso app, né? Éticos, políticos e estéticos, tá? Então, não esqueça. E cada um aqui tem as suas... O que significa cada um, né? Então, é importante você saber isso. Isso já caiu em prova e é muito perguntado, né? Então, esteja atento. Principalmente sabendo diferenciar as características dos éticos, dos políticos e dos estéticos, né? Então, por isso que eu citei aqui. Muita gente, às vezes, fica... Ah, o ético, meio ambiente é ético? Sim, é ético, tá? Diferentes culturas, né? Aí, quando você vai para a estética, você vai para o estético, você vai para a sensibilidade, criatividade, ludicidade. Não esqueça disso. Aí vem aqui, né? Princípios. Estamos falando das diretrizes, né? Estamos nas DCNEIs. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil. E as propostas pedagógicas, aqui coloquei, né? É que eu não tinha colocado aqui os princípios. Só para repetir aqui, né? Para ficar bem claro para você. É que no slide anterior, eu não tinha colocado aqui que é das diretrizes, né? Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação. Mas aí é a mesma coisa, né? Já falei disso. Competências Gerais da Educação na BNCC. Deixa eu ver se não pulou nenhum. Ah, não pulou não. Então, ao longo da educação básica, na educação infantil, no ensino médio e, no ensino fundamental e no ensino médio, os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais da educação básica que pretende assegurar como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento uma formação humana integral, a nossa educação, que vise a construção de uma sociedade mais justa, sociedade justa, democrática e inclusiva, né? O mais foi por minha conta. Então, o que acontece, gente? BMCC também é outro tema importante e que cai bastante nas provas, né? Então, a gente tem que entender que a BMCC vai trabalhar essa questão das competências e por isso que ela coloca as 10 competências gerais da educação básica, né? E aqui, eu queria... Não vou aprofundar lá nas 10 competências, mas é importante você ir lá e ver quais são essas 10 competências. Eu acabei... Preferi não listar porque aqui é uma aula... Mais um aulão, um resumo, né? Então... Mas é importante você ir lá e observar isso, tá? São 10 competências e é interessante que você saiba quais são essas 10 competências. Eu coloquei aqui, ó... a educação infantil, né? Então, a educação infantil ela aparece na BMCC lá com os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e os campos de experiência. Então, ó... Na primeira etapa da educação básica e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil e interações e brincadeira, né? Já vimos isso sobre as interações, sobre a brincadeira, está aqui nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da BMCC. devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e desenvolver. Então, as bancas adoram falar de seis... né? Seis... direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Elas adoram fazer essa pergunta. E aí, você tem que lembrar que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se, né? é o CBPEC, é o CBPEC, né? CBPEC com dois e, né? Então, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Por que que eu gosto de fazer essas mnemônicos aí com as siglas, né? CBPEC, PEC, né? Para você, na hora, bater um branco, já coloca na prova. CBPEC, né? Porque aí você vai lembrar. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, se conhecer. São seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento colocados na BNCC, na parte da educação infantil. E os campos de experiência, professor? Quais são os campos de experiência? Aí vem aqui, ó. Campos de experiência. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece cinco campos de experiência. Portanto, são seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento e cinco campos de experiência, né? Quais são esses campos de experiências que as crianças podem aprender a se desenvolver? O eu, o outro e o nós, né? Parece nome de filme, né? O eu, o outro e o nós. O livro, né? Também. O eu, o outro e o nós. Não perca no próximo semana o eu, o outro e o nós. Então, o que que acontece, gente? São os campos de experiência, que são cinco, tá? E os direitos de aprendizagem, que são seis, que nós já vimos lá. É o CBPEC, né? É ali, ó. Como viver, brincar, participar, explorar, conversar, conhecer-se. E aí, os cinco, o eu, o outro e o nós, né? Lembra o nome de filme? Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. São os cinco campos de experiências colocados aí na BMCC. Então, isso é primordial você saber. É uma coisa essencial para você saber. lembre, aqui estamos num aulão. Dicas mais rápidas, né? Não estamos aprofundando tanto para você ter aí uma base para fazer uma prova de educação infantil. Aí vem também essa parte importante. Como que a BMCC divide e nomeia, né? As faixas etárias. Então, os bebês de zero a um ano e seis meses, né? Aí são chamados bebês, crianças bem pequenas de um ano a sete meses a três anos e onze meses. Então, conjunto aqui da creche é formado por bebês de zero a um ano e seis meses e crianças bem pequenas de um ano e sete meses a três anos e onze meses. Guarda essas nomenclaturas e essas faixas etárias, né? Porque é importante você saber isso. Aí vem aqui crianças pequenas que é de quatro anos a cinco anos e onze meses. Aqui, ó, pré-escola, né? Pré-escola está aqui. Objetivos de aprendizagem em desenvolvimento. Em cada campo de experiência são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em três grupos por faixa etária. Aí quando você vai para a BMCC você vai ver aqueles códigos lá, né? O que que vai desenvolver ali nos bebês, nas crianças bem pequenas, nas crianças pequenas, dentro daqueles campos de experiências que nós vimos, né? Os cinco campos de experiência, então vai estar lá. O que que a gente desenvolve no campo eu, o outro, o nós, num bebê, numa criança bem pequena? O que que a gente desenvolve no corpo, gestos e movimentos, traços, cores e formas? É como se fosse ali um mapa daquilo que vai ser introduzido ali como conhecimento ou desenvolvimento da criança nos seus campos de experiência, tá? Então, não esquece, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas e esses campos de experiência são definidos, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada um, né? O que que um bebê, por exemplo, vai aprender e vai desenvolver ali nessa faixa etária? do que uma criança bem pequena e aí a BNCC traz um rol lá bem grande, vale a pena você dar uma olhadinha, né? Costuma, às vezes, cair alguma questão disso, não tanto, né? A educação infantil no contexto da educação básica, ainda estamos falando de BNCC, né? Ó, de novo, vai repetir várias coisas que nós já aprendemos. Como primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início, o fundamento do processo educacional. A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares para se incorporar a uma situação de socialização estruturada, né? Então, é importante essa parte porque é a criança saindo ali da família e entrando numa instituição, né? instituição organizada, uma instituição que tem lá um plano político pedagógico, professores, equipe, né? Então, é uma socialização estruturada, né? Então, ela vai, aí por isso que tem a fase da adaptação, todas aquelas coisas que nós já conhecemos, certo? Nas últimas décadas, vem se consolidando a educação infantil, a concepção que vincula educar e cuidar. Eu já falei isso para vocês, né? Educar e cuidar são indissociáveis. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. E você não pode esquecer isso, tá? Isso aí é uma premissa de ouro. Não pode. Você parou, segregou, né? Como eu digo, a questão dançou. Então, a alternativa dançou. Então, cuidado, né? Educar e cuidar. são indissociáveis. Entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade e articulares em suas propostas pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças. Veja, é sempre para ampliar, né? Eu falo que a educação, o DNA da educação, a palavra ampliar, né? Conhecimento pleno, educação para todos. São sempre palavras que ampliam, que atendem a todos, universal. Então, que inclui. Isso é muito importante. E vocês observaram que parte, né? não descarta ali as vivências e do contexto familiar e da comunidade. Não, isso é muito importante. Então, tem que agregar isso também na educação, para ampliar o universo de experiências. Diversificando, a palavra diversificar também é importante para o DNA da educação e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar a educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagem muito próxima aos dois contextos, familiar e escolar, principalmente ali na creche, né? Bebê e das crianças bem pequenas. Como a socialização, a autonomia e a comunicação. Importante isso, tá? São itens extremamente relevantes. Socialização da criança, a autonomia, né? Então, a gente tem que buscar essa autonomia das crianças e consecutivamente ela ir levando cada vez mais para o... da creche, para a pré-escola, para a escola, para o ensino fundamental. Algo que, às vezes, as pessoas têm uma dificuldade de entender. A criança precisa ganhar autonomia. Ela precisa cada vez saber fazer mais coisas sozinhas, sem estar sempre tutelada ali por alguém, né? Então, a autonomia é muito importante e comunicação também. Isso vale para a vida, né? Ainda, de acordo com a DCNEI, estamos aí falando da BNCC, a BNCC se remete às diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Professor, então, é tudo muito ligado, Constituição, BNCC, direitos curriculares nacionais para a educação infantil, ELDB, claro, é tudo muito articulado ali, uma embricada na outra, né? É como se fosse uma teia ali, né? Elas vão se interlaçando, só que, claro, tem um ponto ou outro que, às vezes, dá uma diferença, uma divergência, mas, elas são praticamente ali, né? Bem alinhadas, né? Ainda de acordo, não diria nem divergência, mas diria concepções um pouco diferentes, ainda de acordo com as DCNEI, em seu artigo 9, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas dessa etapa da educação infantil são as interações e a brincadeira. Olha, isso aí repetido, né? Então, você não pode errar uma questão dessa, quais são os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da etapa da educação básica, creche, pré-escola ou, mais conhecida como educação infantil, interações e a brincadeira, né? Experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com adultos, o que possibilita a aprendizagem, desenvolvimento e socialização, né? Então, essas interações tanto com crianças da mesma idade ou com crianças maiores ou com adultos, não importa, tá? Ah, às vezes eu vi lá uma questão que falou interação com adultos. Sim, claro, ela vai interagir com os adultos, com a equipe da escola, com as pessoas que trabalham na escola, isso é uma interação, né? Vai interagir com crianças da mesma faixa etária, sim, mas também vai interagir com crianças de faixas etárias diferentes, às vezes uma atividade que uma professora faz com uma classe interagindo com a outra, às vezes na hora do lanche, na hora da saída, do intervalo, enfim, né? Então, elas vão ter interações e essas interações são importantes porque elas possibilitam aprendizagem, desenvolvimento e socialização. A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e potencial para o desenvolvimento integral da criança. Por quê, gente? O brincar, ele é uma forma de aprender, né? De se relacionar, de entender regras, de fantasiar, de imaginar, enfim, o brincar, ele tem vários estímulos, por isso que ele é importante, por isso que ele é um eixo estruturante, né? A brincadeira é um eixo estruturante da educação infantil. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação de emoções, né? Então, as interações e a brincadeira possibilitam tudo isso, o afeto, mediação da frustração, né? Hoje, o que que tá acontecendo? Muita gente quer evitar a frustração. Ai, porque a criança... Não, a frustração faz parte da vida e é um aprendizado, né? Você se frustrar. Quantos concursos você fez e você não passou? Aí você fica frustrado, né? Ah, não passei e tal, mas aí você supera isso. Eu mesmo superei, passei em vários, depois, de muitas frustrações. A gente precisa aprender a lidar com isso. E aonde a gente começa a aprender a lidar com isso? Na educação infantil. Por isso, gente, que a gente tem que pensar, tem que avaliar, às vezes, essa redoma que a gente vai fazendo, isso aí não tá refletido nesse... nessa pandemia emocional que nós estamos vivendo, né? Coisa pra pensar, coisa pra pensar. Resolução de conflitos, regulação das emoções, né? É, tudo tem a ver muito com essa pandemia aí. Brasil hoje é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Não é brincadeira isso não, hein? Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as competências gerais da educação básica propostas pela BNCC, seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e se sentirem provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significado sobre si, os outros e o mundo social e natural. Olha que legal, que bonito, que bacana isso, né? Então, o que que acontece? A educação infantil tem esse papel de criar crianças ativas, né? Crianças que saibam lidar ali com os desafios que possam resolver, né? Possam construir aí os significados do mundo, sobre o mundo social, natural, né? Produzam cultura, enfim, essa é uma criança ativa, uma criança criativa, questionadora, é isso que a BNCC está colocando aí, né? E aí vem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, certo? Que nós falamos lá, né? Lembra? O CBP, né? PEC, ao conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes iguais, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Veja que aí tem muito DNA da educação e que isso ajuda muito a gente a responder várias questões. Eu já vi questão falando assim, não, as crianças só devem conviver com crianças da mesma idade. Está errado. Olha aqui, está nos seis direitos de aprendizagem, conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Não esqueça disso, é o C, de conviver. E o brincar cotidianamente de diversas formas em diferentes passos e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos. E aqui, quando fala de criança, não é criança da mesma faixa etária. Pode ser de faixa etária diferente? Pode, claro, né? ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Olha quanta coisa a brincadeira proporciona. Então, a brincadeira, ela é extremamente importante para o desenvolvimento disso tudo que nós falamos. Questões emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. E aí, gente, ó, né? Para pensar, será que o fato da gente hoje estar trabalhando menos a brincadeira na vida, não é na escola que trabalha, mas na vida, as crianças ficando muito presas ali, né? Em alguns mundos das telas, por exemplo, isso não está afetando elas emocionalmente, né? Porque elas vão interagindo menos, né? A interação com o computador não é a mesma, né? Bom, porque o computador é a tela, né? Ó, eu e vocês aqui, né? E a questão sensorial, expressiva, né? Corporal, o tocar, né? O brincar, é... Precisa pensar nisso aí. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador quando a realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha da brincadeira, dos materiais, dos ambientes, envolvendo diferentes tipos de linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo se posicionando. Ah, professor, mas esse negócio de participar ativamente na educação infantil é muito difícil? Não. Existem várias horas que você pode ouvir as crianças, ouvir as propostas delas, né? Deixar elas participarem, elas sugerirem, elas... Tenham uma participação ativa. A gente começa a ensinar a democracia, a se posicionar desde cedo, né? E surgem posicionamentos muito interessantes, muito criativos, né? Que você fala assim, nossa, essa ideia só podia ter surgido numa criança. E às vezes a gente se surpreende com tantas informações, com tantas dicas, com tantas sugestões e por isso, né? Que a própria BNCC fala que o diálogo, ouvir, é muito importante, principalmente nessa fase da educação infantil. E aí, explorar movimentos, gestos, né? O explorar aqui, ó. O explorar, o expressar-se, o conhecer-se, né? Ó. É o CBP-ERC, né? Movimento, gestos, som, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela. Ó. Importante, né? Na escola e fora dela. A questão de desemparedar as nossas crianças, né? Fazer com que elas tenham ampliar as suas vivências, né? Ó. Ampliando os seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades. As artes, a escrita, a ciência, a tecnologia. Então, a exploração é importante. Explorar diferentes tipos de fruta, diferentes sons com instrumentos, diferentes texturas, né? Importante isso. Isso vai desenvolvendo aí a criança. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens, desenho, brincadeiras, rodas de conversa. Tudo isso são formas aí da criança expressar-se, conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de percepcimento nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e no seu contexto familiar e comunitário. Então, estão aí os seis direitos de aprendizagem que você não pode esquecer, né? Direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá bom? Bom, essa, outra coisa que a gente tem que entender é que esses documentos trazem que concepção de criança, né? Qual é a concepção que esse documento vê? Será que é aquela criança que a gente, ai, tadinho, pequenininho, menininho, tem que ter cuidadinho, né? Não é nadainho. A concepção que esses documentos trazem é de uma criança, né? É uma visão bastante ampla, uma visão positiva da criança, no sentido que é uma criança como ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos, assimila valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da ação e das interações com o mundo físico e social. Não deve resultar no confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Olha que palavra, olha que trecho importante, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, na creche é só brincar, né? Não, nada espontâneo, natural, não, não, não. tem que ter uma intencionalidade pedagógica educativa, ou seja, você pensar uma atividade com intenção pedagógica, analisando as questões dos campos de experiência, dos processos de aprendizagem, você criar uma atividade aonde ali você quer passar algum conhecimento, desenvolver algumas questões, então não é uma coisa espontânea, é uma coisa pensada, é uma coisa articulada, tanto na creche quanto na pré-escola. Então é importante isso, porque muitas vezes pode cair uma pergunta, pode cair até uma pergunta dissertativa, pode brincar numa forma espontânea, é claro que aqui nós estamos falando de um processo pedagógico, então tem que ter uma intencionalidade educativa, certo? Cuidado com isso. Aqui, aí já voltamos para as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, organização de espaço, tempos e materiais, eu fui procurando integrar os documentos para fazer um todo, só falando da educação infantil, então vimos um pouco de BNCC, vamos para diretrizes, e aí, para a efetivação dos seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem. Lembra da intencionalidade educativa? Olha aí a intencionalidade educativa, organização de material, espaço, tempo, né? A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado com algo indissociável ao processo educativo. Então, gente, a educação vista como um processo integral. Então, ah, eu vou fazer uma atividade de escovação, uma atividade de escovação é só uma atividade de cuidar? Não, a atividade de cuidar e educar, né? Cuidar e educar. Eu tenho que, é, vou dar um banho na criança, é uma atividade só de cuidar? Não, é uma atividade de cuidar e educar. Você pode cantar uma música, você pode estimular a criança de alguma maneira ali, né? Nos movimentos, cantando, né? Estou falando aqui de bebês, tá? Para dar um exemplo clássico. Então, o que acontece? Você tem que pensar todos esses processos aí. Material adequado, espaço, tempo, né? A invisibilidade das dimensões expressivo, motor, afetiva, cognitiva, linguística, étnica, ética, estética e sociocultural das crianças. São processos indivisíveis. Falou que vai dividir, separar, segregar, né? Já desconfia da alternativa? Não, nem desconfia, já marca errado. Porque esses processos são indivisíveis, tá? Indivisíveis. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, palavrinhas chaves aqui do DNA, diálogo, escuta, respeito, valorização de suas formas de organização, importante, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática, a consideração dos saberes da comunidade, tudo isso é importante, essa ligação com o local, com o contexto, entender todas as questões que permeiam ali aquela comunidade, o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades, eu falei isso, eu falei isso já, né, pra vocês, tá nas diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, tá vendo como as coisas vão se repetindo e a gente vai construir no enredo dessa história, né, que a gente tem que entender pra poder ir bem na prova, os deslocamentos e os movimentos amplos, ó, movimento amplo, falou em movimento restrito, ah, não, falou em movimento amplo, das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e instituição, ó, o desemparedar aqui as crianças, né, pra as crianças não ficarem ali somente entre as paredes, a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos, instruções para as crianças com deficiência e transito global desenvolvimento e altas habilidades de superdotação, aí você vai pegar um documento lá do MEC, falando dos bebês, da creche, vai falar, ó, os materiais tem que estar acessíveis, os espaços, né, na altura das crianças, não adianta você colocar um brinquedo lá que a criança, né, vai ter que escalar pra pegar o brinquedo, então, são, é, importante essas questões além da acessibilidade aqui no termo que a gente mais conhece, que é acessibilidade a um cadeirante, né, uma criança com deficiência visual, enfim, também importante isso aí. Vamos lá, a apropriação pela criança das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Então, isso também é uma questão central que cai muito em prova. Veja, e aqui, se você pegar uma prova mais cascuda, mais específica, ela vai te cobrar o seguinte, não é aquela proposta indígena que a gente via no nosso tempo, né, é, os índios muito estereotipados, né, é, aquela coisinha de pintar a cara assim, com a tinta aguache, a peninha, é realmente trabalhar esses povos no sentido real, no sentido do como eles são, do que eles existem, trazer experiências, práticas, brincadeiras indígenas, por exemplo, sem tentar ali dar aquele contexto que muita gente antigamente falava, muito infantilizado, né, então, a gente que viveu essa geração, né, eu fui dessa geração, da musiquinha, da xuxa, e tal, hoje não cabe mais isso, né, não cabe mais isso, você ter que realmente trabalhar questões ali reais, questões importantes, que valorizem, que não estereotipizem, né, acho que eu recertei o verbo aqui, né, não estereotipar os indígenas, os afrodescendentes, os asiáticos, os europeus, né, e outros países da América, então, tentar trabalhar a cultura desses povos, as histórias, né, a África tem histórias maravilhosas, uma vez na escola, nós trabalhamos contos africanos, histórias belíssimas, né, com uma simbologia da lua, do sol, das origens, um negócio fantástico, né, dos deuses, então, é muito bonito a literatura africana, então, trabalhar essas questões, não estereotipando, como eu falei, né, então, isso é importantíssimo, tá, proposta pedagógica e diversidade, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para que o trabalho coletivo para organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, então, estamos falando aí de proposta pedagógica e diversidade, e como que vai articular esse trabalho com os materiais e os espaços, o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação, gente, esse é um ponto, assim, chave, a gente tem que trabalhar esses temas, principalmente com as crianças, com relação ao racismo, à discriminação, muitas vezes, a gente traz um histórico, uma narrativa, que é muito discriminatório, quando a própria mãe fala assim, ah, minha filha tem o cabelo ruim, para um cabelo encaracolado, crespo, então, a gente precisa discutir isso com a comunidade, com todo jeito, respeitando a simplicidade, às vezes, a humildade das pessoas e trabalhando isso, uma vez, eu mesmo, trabalhei essa questão com uma mãe, eu falei, não, mãe, com todo jeito, com todo cuidado, o cabelo dela não é ruim, o cabelo dela é lindo, maravilhoso, porque a gente tem que valorizar, as crianças, elas estão em uma fase de construção da sua identidade, e se você fala, oh, seu cabelo é ruim, para a identidade da criança, isso aí é péssimo, e na verdade, quem criou o conceito de cabelo ruim e cabelo bom, foi a sociedade, na verdade, não existe cabelo ruim, existe, e nem cabelo bom, existe cabelo, pode ser de várias e diferentes formas, de acordo com as características de cada povo, então a gente precisa ensinar isso para as crianças, e é muito interessante que a gente trabalhe isso com várias dinâmicas, experiências, até com os pais, né, a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência, física ou simbólica, e a negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes, né, então, caso você veja, perceba ali, está no ECA, alguma situação que viola a criança, seja uma violência física ou simbólica, negligência, você deve comunicar ao gestor da instituição educacional, porque ele, está no ECA, que faz essa comunicação para o conselho tutelar, caso haja alguma violação, não esqueça disso, quem faz isso é o gestor, o professor comunica o gestor, e por que que se fez dessa forma? Para não se criar uma situação em que uma professora denuncia uma violação, né, e o próprio gestor não sabe, então, se criou esse canal para centralizar essa informação para que isso possa, isso está no ECA, né, aí, professor, eu não concordo com isso, eu acho que qualquer pessoa podia denunciar e tal, e de fato, qualquer pessoa pode denunciar, porque o que a lei diz é para que você realmente crie ali uma sistemática disso, para que não se, né, haja problemas aí, e a própria família às vezes vá na escola e a direção não sabe, enfim, isso pode criar um problema para o professor também, então, nesse sentido de que deve ser feito sempre, né, uma denúncia, caso, ágil violação, mas com esse cuidado, né, bom, diretrizes curriculares para a educação infantil, falando sobre a avaliação, então, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, então, a educação infantil não tem objetivo de seleção, de promoção ou de classificação, garantindo a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos e álbios. Essa é uma outra questão que aparece muito nas provas de educação infantil sobre a avaliação. Como que é a avaliação na educação infantil? Ela vai ali observar o desenvolvimento da criança e como se faz essa avaliação? Observando ali as brincadeiras, interações, também utilizar múltiplos registros que podem ser feitos pelos adultos ou pelas crianças, relatório, fotografia, vídeo, desenho, cartaz, enfim, tudo isso serve ali para você avaliar, montagem de portfólio, certo? A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas, diferentes momentos de transição vividos pela criança, transição casa-instituição, quando a criança sai da sua casa e vai para a creche ou para a pré-escola, transição no interior da educação, no instituição, quando passa da creche para a pré-escola, ou quando passa de uma fase da creche para a outra, ou quando faça de uma fase da pré-escola para a outra, transição creche para a escola, que eu já falei, transição pré-escola para o ensino fundamental. Então, todos esses aí é continuação dos processos de aprendizagem. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição, junto às crianças os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil e a não retenção das crianças na educação infantil. É importante isso. Estamos falando bastante disso, certo? Vamos lá, vamos ver questões, né? Eu deixei as questões hoje para o fim, então vamos lá. Unesp 2023. A que se refere a BNCC quando fala cotidianamente em diversas formas em diferentes espaços e tempos com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais? A que se refere a BNCC quando ela diz isso? A, ao brincar com o direito de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. B, ao processo histórico de integração da educação infantil e educação básica. C, ao ensino da arte no contexto de creches e berçários enquanto conteúdo complementar ampliado. D, ao campo de experiência da autonomia conforme a psicologia do desenvolvimento de Piaget e, ao processo natural e espontâneo da aprendizagem das crianças faça sua curiosidade sobre o mundo. Então, o que a BNCC traz nessa questão? Vamos começar analisando daí pra cima. A gente olhou a BNCC aqui, fizemos aqui um breve, uma breve fala da BNCC. Ah, a gente viu lá do espontâneo, né, gente? É espontâneo a aprendizagem? Não. É intencionalidade educativa. Lembra que eu falei pra vocês? Então, já risca aí. Campo de experiência da autonomia, fala de Piaget? Não. É, vamos cortar de ensino da arte? Não. Aí limitou só a arte? Não. Ali, ó, diversas formas, diferentes espaços e tempos, diferentes parceiros. Então, já eliminamos. Processo histórico de integração, é isso aqui que tá falando? Não, né? Restoar. O que que tá falando aqui? Do brincar, né, gente? Ao brincar com o direito de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Apareceu brincar, se eu abrir o olhinho, porque pode ser cotidianamente ver essas formas em diferentes passos e tempos, com diferentes parceiros, ampliando, investigando, acesso à produção culturais, seus conhecimentos, sua imaginação. Estamos falando criatividade, experiências emocionais, corporais, né? Olha aí, estamos falando do brincar. Tranquila essa questão, né? Até tranquila essa questão. Vamos pra 14, ó, VUNESP 2021. De acordo com a BNCC, com a primeira etapa da educação básica, a educação infantil é o início e o fundamento do processo educacional. Nesse contexto, as creches e pré-escola ao escolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade e articulados em suas propostas pedagógicas, tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar, especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagem muito próxima aos dois contextos familiares escolar, como os direitos de aprendizagem e o domínio da leitura e da escrita. Ah, veja que aqui falou da educação dos bebês e crianças bem pequenas, e aqui está falando de leitura e escrita. Presta atenção. Os direitos de desenvolvimento e a construção da identidade pessoal, a socialização, a autonomia, a comunicação, a construção da identidade, a autonomia, o domínio da leitura e escrita, preparação para o ensino fundamental e socialização. E aí, gente, o que você responde nessa? Professor, eu quero responder, dá pausa, me calhe aí, pá, né, professor, fica quieto, pausa, e aí você responde, né, ou você vai continuar aqui comigo, depois você volta, tá, aí, vamos falar aqui, gente, vamos eliminar, né, falou de, ó, falou de crianças pequenas, né, bebês e crianças pequenas, vamos eliminar domínio da leitura e escrita, né, porque aí não dá. Preparo para o ensino fundamental, é isso, tem o objetivo de preparar, né, o que está colocado aqui, não, então já eliminamos três, ó, AA, AD e AE. Aí ficamos aqui, os direitos de desenvolvimento e a construção de identidade pessoal, ou a socialização, autonomia e comunicação. E aí você vai lembrar do que eu falei na aula, né, como a socialização, autonomia e a comunicação, a construção. Letra C de criança, certo? Então não esqueça isso, isso é um trecho importante da BNCC, que vai falar da socialização, autonomia e comunicação. Até falei da importância da autonomia, né, se você quiser lembrar disso, é o SAC, SAC, socialização, autonomia e comunicação, né, lembra do SAC, que a gente liga para reclamadas, quando não é bem atendido. Então, socialização, autonomia e comunicação, letra C. 15, as diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, resolução CNECB, número 5 de 2009, determinam que as propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observe, experimenta, narra, questione, constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Que visão ampla, né, da criança. Assim, estabelecem que o acompanhamento do trabalho pedagógico e avaliação e desenvolvimento das crianças devem a, ó, estão falando do quê? De avaliação, né, acompanhamento do trabalho pedagógico. A, utilizar múltiplos registros realizados por adultos e crianças. B, ter o objetivo de seleção, promoção, classificação. C, permitir que a criança que não atingir o desempenho mínimo estabelecido pela escola seja retida. D, possibilitar que as crianças desenvolvam trabalhos para serem expostos pela escola. E, estabelecer um padrão mínimo de desempenho como pré-requisito para matrícula e ensino fundamental. Bom, aí você vai lembrar do mandamento que eu falei na primeira aula lá, na educação infantil, não reprovarás, né, não classificarás, não selecionarás, certo? Aí você vai lembrar. Aí, só aí você já matou a, B, né, a classificação, seleção, é, aqui, não atingir o desempenho mínimo também já elimina, e E também padrão mínimo com pré-requisito, não, não existe pré-requisito para matrícula no ensino fundamental da educação infantil. Já eliminamos três, só de cara com não reprovarás, não selecionarás, né, não promoverás na educação infantil, né, não classificarás, enfim, né, e aí ficamos aí. Qual é o acompanhamento do trabalho pedagógico das crianças? O que que eles devem segundo a resolução das direituras curriculares? É possibilitar que as crianças desenvolvam o trabalho para serem expostas pela escola? Não, né, é utilizar em letra A múltiplos registros realizados por adultos e crianças, como a gente viu, né, então os registros são importantes para acompanhar o desenvolvimento. Número 16, VUNESP, uma questão que traz a Constituição, o professor Márcio nem falou da Constituição, vou mostrar para você que nem precisou a gente falar da Constituição para você acertar essa questão. Ó, até rimou, hein, o artigo 208 da Constituição Federal Brasileira de 1988 dispõe sobre que deve ser garantido a fim de se efetivar o dever do Estado para a coeducação. Uma dessas garantias é a educação infantil realizada em creche e pré-escola as crianças até de oito, até, aí tem um tracinho aqui, né, tem um complete aqui, até de idade, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A lacuna está aqui, tá, gente? Eita, meu computador está desconfigurando tudo, está na hora de trocar. Então, aqui tem uma lacuninha, tá? Dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, realizado em creche e pré-escola até de idade, né? Até quantos anos de idade? É aqui, né? A coluna aqui, a lacuna é aqui. Até quantos anos de idade a pré-escola? Dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos? Hã? Ah, essa é fácil, né, Fábio? Essa aí é tranquilo. Cinco anos, né, gente? Cinco anos de idade. Então, uma dessas garantias é a educação efetiva realizada em creche e pré-escola às crianças até cinco anos de idade, certo? Porque seis anos, né, já é matrícula no ensino fundamental, certo? E se colocar quatro, três, dois, um, aí você está errando porque a pré-escola é quatro e cinco anos, ok? Então, até cinco anos de idade, certo? Dezessete, ó, mais uma questão, hein? De acordo com o artigo três, o currículo da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências dos saberes da criança com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico de moda para o desenvolvimento integral de crianças de até o artigo três da resolução cinco que fala das diretrizes curriculares. Ó, outra questão fácil, caiu na VUNESP de data, né? desenvolvimento de criança é de zero a dois anos de idade, letra A, de zero a três, de zero a cinco, de três a quatro, de três a cinco. Tá falando de quê? Da educação infantil. Educação infantil é de quanto a quanto, gente? De, de, aí, letra C de criança de zero a cinco anos de idade, né? Zero a três na creche, quatro e cinco pré-escola, não esqueça disso, ó, uma questão tranquila, né? Pra você responder aí, vamos lá, vamos lá, número 18, FEPES, a banca FEPES, né? Mudei agora, né? Sobre avaliação no contexto da educação infantil, é correto afirmar que, ah, na educação infantil, a avaliação se dá mediante o acompanhamento e desenvolvimento da criança, sem julgamento e aprovação, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Boa essa aí, gostei da A, B, o reconhecimento da educação realizada em creche para escola foi algo conquistado somente a partir da lei, diretriz e base na década de 1940? C, o surgimento dos processos avaliativos em educação infantil não deve ser questionado em termos de sua intencionalidade básica? Nem entendi isso aí. D, a educação infantil tem o caráter de guarda das crianças e não há necessidade de uma avaliação muito criteriosa nesse processo. Credo, a gente guarda. B, E, a prática avaliativa presente na educação infantil guarda em si características do ensino fundamental como controle e reprovação. Bom, vamos lá. Só de cara, a gente lembrando, não reprovarás, não selecionarás, né? A gente já elimina a letra E, certo? A questão da D de guarda também nada a ver. A C, eu nem entendi o que ele quis dizer, surgimento dos processos avaliativos, não deve ser questionado, não deve ser questionado, completo aqui, nada. Falou, falou e não disse nada. E aqui também a B, nada a ver nessa coisa da década de 40, década de 40, a creche dera vista como algo da assistência social, nem de educação era. Então, nada a ver. A creche ganhou esse status recentemente, quando eu falo recentemente, nós estamos falando aí de década de 80 e final da década de 80, na verdade, depois ali Constituição de 88. E depois o fortalecimento na LDB lá em 1996. Então, nada a ver com a década de 40. Portanto, gabarito, letra A de amor. Na educação infantil, a avaliação se dá mediante o acompanhamento e desenvolvimento da criança, sem julgamento e aprovação, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Olha aí o mandamento, não reprovarás, né? Nem aprovarás também. 19, questão da MS Concursos de 2023, hein? MS Concursos, eu trouxe umas bancas diferentes também. A organização curricular da educação infantil na base nacional como curricular está estruturada em cinco campos de experiência e no âmbito desses estão definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Assinale V com V para verdadeiro ou F para falso. As afirmações sobre os itens que compõem os campos de experiência que ocupam destaque na organização curricular da educação infantil conforme a BMCC. então vamos ver lá o eu, o outro e o nós. Eu lembro, o professor até falou que parece nome de filme, né? É bacana. Acho que está verdadeiro aí. Corpo, gesto e movimento. Também bacana. Parece que está certo, né? Não sei. O que vocês estão achando? Eu botaria V aqui, botaria V aqui, escuta, escrito e musicalidade, expressão. Eu não lembro de musicalidade lá. não lembro, eu acho que aqui é F. Comunicação, sentidos, gestos e movimentos. Sentido, gestos e movimentos. Agora, agora eu fiquei na dúvida. Traço, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Esse aí, eu lembro que tinha. Espaço, tempos, quantidades e relações e transformações. E agora, quantidades, relações e cotidiano, esse cotidiano que está escrito. Aí, você vai marcando. É assim que a gente faz prova. Aí, vamos ver. Bom, o que o outro de nós, eu tenho quase certeza que está. Então, já vou eliminar a D. Porque a D já começa com um falso, e aí, eu já eliminei a D. para trabalhar com menos questões. Corpo, gesto e movimento. Também, acho que tem. Então, vamos ficar com a A e com a C. Eu já eliminei a B. Já me ajuda, tirar minhas dúvidas. Escuta, escrita e musicalidade. Musicalidade, eu não ouvi. Lembro, é F. Ó, bateu. A, F, C, as duas F aqui. Comunicação, sentido, gesto e movimentos. Opa, é a quarta aqui, ó. As duas estão F. Ah, eu tinha dúvida. Mas, então, aqui é F, Está vendo? É, eu achei que era, mas não, realmente. Comunicação, sentido, eu viajei, não é não. Eu acho que eu vou manter aqui, ó. Traz sons, cores e formas. Beleza, está batendo aqui, ó, V. Escuta, fala pensamento e imaginação, né? Agora, eu me perdi aqui nas contas. Opa, aqui surgiu uma dúvida, V, F. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. V, V. Opa, legal. E quantidade de relações cotidianas, F, ó. Aí, você ficou só numa dúvida lá. Ou aqui, é, vamos lá, vou contar de novo, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Espaços, tempos, quantidades e reemplorações, é o sete. Então, esse é escuta, fala pensamento e imaginação. É, é o seis aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, que deu divergência aqui, Esse tá V, esse tá F. Pô, escuta, fala pensamento e imaginação, eu tô achando que tá certo. Aí, você marca, né? Você marcou letra A, marcou? É letra A, tá vendo? Olha só, é assim que a gente faz esse tipo de questão. O que eu gosto de fazer assim, mostrando como eu penso às vezes na prova, porque é assim que a gente faz. É o tipo da questão meio enjoada, né? Porque muita coisa ali, uma palavrinha que acrescentou, outra que tirou, e aí você de repente erra. Mas a sequência correta é V, o eu, o outro, o nós, V, corpo, gestos, convivimentos, V, escuta, fala, escrita e musicalidade, expressão, F, né? Tira. Comunicação, sentidos, gestos e movimentos, F, traços, sons e cores, formas, V, escuta, fala, pensamento e imaginação, V, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, V, e quantidades, relações de cotidiano, F, falso, olha que legal, uma questão assim que dá uma trabalheira, né? Dá uma trabalheira, que nem dizia meus avós, isso é uma trabalheira danada, né? Então, o que que acontece, gente? É assim que a gente faz, certo? Olha aí, passamos aqui, falamos, mais uma aula com vocês, espero que ajude, e se você quer mais aula dessa aí, né? Se você quer, agora, esse vídeo tem que passar de 3 mil visualizações, agora eu vou subir, subir o sarrafo, que nem diz o cara, né? A gente, no outro a gente teve 100 likes, foi tranquilo, esse tem que bater aí umas 3 mil visualizações, pra gente dar sequência aí, tá bom? Grande abraço, até a próxima. tchau. Tchau.